Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Viajando com Milhas. O tema desta semana é como calcular o valor das suas milhas ou pontos para você não sair no prejuízo naquela viagem. Vamos lá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar um like neste vídeo. Hoje eu vou usar o exemplo de duas companhias aéreas para ensinar para vocês como calcular as milhas e não sair naquele prejuízo na hora de trocar por passagens. Essas companhias são Gol e Latam. Cada programa de fidelidade funciona de uma forma, onde você pode comprar pontos ou milhas, dependendo do programa. Você pode também acumular comprando itens através de sites parceiros. milhas, você pode assinar clubes. Então, são várias formas de você ganhar milhas para você poder depois trocar pela passagem aérea desejada. Na Gol, através do programa Smiles, você pode adquirir cada milha por 4 centavos a 7, dependendo de como vai ser a sua transação. Se vai ser através do clube, compra ou transferência. Na Latam, através do Latam Pass, eles trabalham com pontos. E cada ponto vale entre 4 a 7 centavos. Vai depender se também é por clube, transferência ou compra. Lembrando que com esse esquema de pontos, também é possível trocar por passagens aéreas, além de outros produtos. Com essa noção de valor, tanto dos pontos quanto das milhas, dá para você fazer um cálculo se a sua viagem vai valer a pena ser adquirida por milhas ou pontos ou somente por dinheiro. Vamos dar um exemplo? Se um determinado trecho custar 300 reais, por exemplo, se a gente fosse calcular por milhas ou pontos, sairia mais ou menos 7 mil. 7 mil milhas ou 7 mil pontos. Então, se você está com aquelas milhas acumuladas que você adquiriu comprando, você tem que entender que aquele valor não pode ultrapassar de 7 mil milhas. Se eles estiveram oferecendo aquela passagem de 300 reais por 10 mil milhas, por exemplo, então não vale a pena adquirir por milhas. Vale a pena adquirir mesmo por dinheiro. Então, você tem que ter essa noção de quanto vale a milha, de quanto você gastou por aquela milha. Se foi transferência do seu cartão de crédito, aí já é outro assunto. Porque, como é a recompensa do seu cartão de crédito, vale a pena você transferir esses valores para aquela passagem que você tanto quer. Se a passagem for muito barata, você tem que colocar na balança. Se você vai poder gastar aquele dinheiro ou se você prefere trocar por pontos. Meu conselho é que aqui no Brasil você gaste entre 2 até no máximo 15 mil milhas por trecho. Porque, além disso, já é o valor de uma viagem internacional. E para a viagem internacional, você consegue encontrar promoções de 10 mil milhas até 25 mil. Então, é só ficar de olho que a gente consegue viajar para outros países só acumulando milhas. Se o destino for Europa, aí é um pouquinho mais salgado. Aí você encontra entre 30 a 35 mil milhas por trecho. Então, tem que ficar de olho. Sabendo que cada milha ou ponto tem o valor de 4 a 7 centavos, então, é mais fácil de você procurar os sites que você quer e acumular milhas da maneira correta. Eu vou dar um exemplo aqui de sites parceiros da Gol e da Latam para vocês acumularem milhas e pontos. O Booking.com é um parceiro que você vai acumular milhas ou pontos tanto pela Latam ou pela Gol. É só você escolher qual é a oferta mais atrativa. Quem está oferecendo mais milhas ou mais pontos. Você pode conseguir milhas ou pontos por aluguel de carro. Você pode conseguir em sites como americanas.com, Magalu. E também o Livelo, como eu informei anteriormente. Então, são várias opções aí que vocês vão ter para acumular milhas. É o que eu falei. Veja a proposta de cada site. O que te oferecer mais milhas por real, você vai lá e adquire o produto que você está precisando. E você pode fazer isso com um produto de casa, com vários itens que você comprava por aí, mas não ganhava milhas nem pontos. Então, chegou a hora de reverter isso. O programa Smiles da Gol, ele oferece um shopping dentro do próprio site para você ali ganhar ou trocar milhas. Eu aconselho sempre você ganhar milhas para você trocar por passagens, porque aí é uma economia enorme no seu orçamento da viagem. No site do Latam Pass, também tem várias opções para você adquirir a passagem direto do site. Então, o que não falta é a opção para você poder ganhar milhas dentro ou fora dos programas de fidelidade. E que tal se a gente falar sobre os clubes dos programas de fidelidade? Se vale a pena adquirir esses clubes ou não? Bom, isso aí é assunto para a semana que vem, no nosso próximo episódio de Viajando com Milhas. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!